Fala galerinha, vamos comer uma bananinha quente, tá? Não precisa botar azeite nem óleo, se você quiser botar fritar ela com azeite ou óleo ou manteiga, pode. Eu vou colocar ela aqui na frigideira quente, eu usei banana d'água, tá pessoal? Que ela é mais saborosa, ela é mais docinha, tá bom? Então ela vai ficar quentinha aqui e eu vou colocar agora dois cravos, tá? Pra dar um cheiro nessa banana. Depois eu vou salpicar canela, tá? Se você quiser botar açúcar opcional, eu não vou botar porque ela já é docinha. Depois que ela frigideira igual aqui, eu vou colocar canela por cima e tomar, comer ela pura ou vou acompanhar um sorvetinho que eu tenho aqui de morar. E tá a nossa banana caramelizada sem açúcar, tá pessoal? E agora a gente vai colocar aqui o nosso canela em pó, né? Se você quiser botar em pó, também põe. Tá um cheirão pessoal e um doce bem gostoso diet aqui, né? Valeu? Se gostou, não esquece de assinar o canal, ativar o sininho pra todos e dar o seu like.